A gente precisa saber separar o que são as mentiras das verdades, tá certo? E poder levar a nossa vida para uma posição melhor. Por que a gente ter um apronte com o nosso cliente é importante? Por uma razão absolutamente simples. Existe um hormônio chamado ocitocina, chamado também de hormônio do amor. Aplausos